Exatamente, a Epic Games vai dar mais uma skin grátis ainda nessa temporada, e dessa vez a skin grátis tem relação com o novo modo do Rocket League dentro do Fortnite. Ontem a Epic Games fez um anúncio oficial no The Game Awards, e hoje você pode conseguir dentro do jogo, agora mesmo, uma skin grátis. E galera, se esses vídeos aqui do canal estão ajudando vocês, não esquece, use o código INSIDER oficial na loja de itens do jogo, mesmo que você não vá comprar nada, isso dá uma grande ajuda pro canal. O desafio já tá disponível, basta que você jogue 10 corridas no modo Rocket League no Fortnite pra conseguir uma mochila de carrinho, e você alcançando o rank ouro no Rocket League no modo do Fortnite, você consegue uma skin completamente grátis. Além disso também vão ter outros desafios que já foram vazados dentro do Rocket League pra você completar, e você vai conseguir principalmente pontos de XP e também mudanças pros seus veículos. Por exemplo, o modo ranqueado do Rocket League, você vai conseguir através dos ranks Diamante, Elite, Campeão e Surreal. Você consegue rodas pro seu carro, 95 mil XP, e no Surreal, 100 mil pontos de XP. Lembrando, são recompensas duplas em estágios, então você vai conseguir ainda mais do que isso. Por exemplo, no rank 1 do Diamante você consegue 75 mil XP, no rank 2 você consegue 80 mil XP, e no rank 3 a roda pro seu veículo. Além disso também, nos próximos ranks você também consegue mais recompensas como rodas pros seus carros. Você também vai ter desafios diários relacionados ao Rocket League, que no caso, da mesma forma que o Fortnite, todos os dias vão ter desafios diários te dando pontos extras de XP. Lembrando, esse XP vale pro passe de batalha em geral do Battle Royale. Ou seja, não curtiu o Battle Royale por conta da movimentação? Você tem Lego e Rocket League pra upar o seu passe de batalha, além do próprio modo salve o mundo, que com certeza é a vantagem. Hoje, por exemplo, desafios diários. Ative zonas turbo, 5 zonas, mil pontos de XP. Termine a corrida no top 4, mil pontos de XP. Voo em uma distância total de 5 mil metros, mais mil pontos, e assim por diante. Você também tem outros desafios por estágio, como por exemplo, completar corridas, dirigir uma distância total de 75 mil metros, fazer drift por um total de 25 mil metros, ativar o turbo por 10 vezes. Você também tem as recompensas aí de alcançar os níveis ranqueados, te dando detalhamentos pro carro, como por exemplo, stickers, rodas e coisas do gênero. Basicamente, então, essa é mais uma novidade da Epic Games. Não tem mistério nenhum sobre essa skin do Rocket League, basta você chegar no ranking ouro e você consegue ela. Muito obrigado por ter assistido, eu vou deixar o link aqui embaixo dos detalhes do blog oficial da Epic Games. E comenta aqui embaixo pra mim o que vocês estão achando do modo Rocket League.